O pedido do relator aviso que o item 29 foi retirado de pauta. Item 31. Processo 485007297-200680. Pedido formulado pela Interligação Elétrica Sul SA e ESUL de reconhecimento da entrada em operação comercial em 12 de outubro de 2011 da subestação Forquilinha 230-69KV em instalações associadas, localizada no estado de Santa Catarina. Objeto, contrato de concessão de transmissão número 16, 2008, com recebimento da receita anual permitida RAP proporcional. Relator, diretor, Julião Silveira Coelho. Esse caso segue diversos precedentes em que eu proponho que seja feito um pagamento de RAP proporcional, dado que a subestação Forquilinha entrou em operação comercial em 12 de outubro de 2011 e com isso já produziu o efeito que dela se esperava, embora as demais instalações licitadas de objeto contrato de concessão 16 de 2008 não tivessem entrado em operação na mesma data. Tanto a ONS, quanto a SFE, a ECT e a Procuradoria atestam os benefícios que a operação dessa usina agregou, a operação dessa subestação agregou. A ECT em particular diz que desde antes da licitação já se sabia que as instalações eram independentes, mas que foram listadas em conjunto para efeito de ganho de escala. De maneira que, com base na instrução dos autos e no que demonstrado, eu voto por determinar o pagamento à interligação elétrica SU-SA da receita proporcional à disponibilização da subestação Forquilinha e de trechos de linha decorrente do seccionamento da linha de transmissão Siderópolis-Largeado-Grande em 12 de outubro de 2011 e determinar a SRT que calcule o valor mencionado no item anterior e considere no próximo reajuste anual das RAPs a serem oferidas pela transmissora. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidir determinar o pagamento à interligação elétrica SU-SA da receita proporcional à disponibilização da subestação Forquilinha e dos três de linha decorrente do seccionamento da linha de transmissão Siderópolis-Largeado-Grande e também determinar a SRT que calcule o valor mencionado no item anterior e considero o próximo reajuste anual das RAPs a serem oferidas pela constitucional de serviço público de transmissão de energia elétrica.